Ô, povo de Deus, a nós aqui de novo, quem é vivo um dia aparece, aparecendo com a glória de Deus. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. Estamos já na hora da glória que chegar, para aquele na terra que ele venha a buscar. Deus está atento e tem prazer em dar, a festa será grande quando a glória chegar. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. No meio de Jesus, eu quis que testar a glória que na terra Deus ia derramar. E foi no Pentecoste que isso aconteceu, o povo ficou cheio com a glória de Deus. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. No velho testamento isso já aconteceu, lá em Jerusalém, no tempo de Deus. Quando o rei Salomão, o salmão se levantou, a glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem do alto, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem do alto, a glória vem de cima, a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, 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 a glória vem de Deus e já se aproxima. A glória vem do alto, a glória vem do alto, a glória vem do alto. Para adorar o alto, a glória vem do 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 E ele está, assim, meio lento. Acho que é a internet. José Miguel quer aparecer, está aqui. Aí, vai para lá, mamãezinha. E é um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Aqui temos os irmãos... Ed... Bom, Ed de Andrade, a paz do seu irmão Ed. Mão Ed, é para a senhora. Mão Lindo Santos, Mão Lindo Santos. Vai para a sua cidade, irmão. Gilberto. Mão Gilberto Marques também. A paz do Senhor, meu irmão. Mão Gilberto, a paz. A paz do Senhor, Mão Gilberto. Deus abençoe a cada um. Para a nossa terra. Não deu certo aqui esse. Deixa eu voltar ele aqui. Põe outro louvor aí, pai. Nós vamos cantar mais um louvor. De adoração nesse feriado, né, irmãos? O povo emendou tudo e nós também entramos no feriado. Estou de viagem. Essa viagem que nós fazemos, ela é boa ao céu. Estou de viagem para uma cidade Em um país onde eu vou morar Embora é longe e muito distante Estou caminhando para chegar lá A embarcação daquele país É sofisticada e muito moderna E o seu comandante é o Senhor Jesus Que leva o homem tirando da terra Alguém me pergunta se também pode ir E sem vacilar eu respondo que sim O grande segredo para chegar lá Só basta você a Jesus aceitar A embarcação daquele país É sofisticada e muito moderna E o seu comandante é o Senhor Jesus Que leva o homem tirando da terra Aleluia Vamos embora dessa terra Vamos para outro país Chamar o céu Que é a casa do céu Aleluia E quando você se decidir Aparece algo para impedir Não tente com isso se desanimar Permaneça firme e você chega lá A embarcação daquele país É sofisticada e muito moderna E o seu comandante é o Senhor Jesus Que leva o homem tirando da terra Os homens constroem foguetes e naves Querendo em outros planetas chegar Mas o segredo para chegar ao céu Só basta você a Jesus aceitar A embarcação daquele país É sofisticada e muito moderna E o seu comandante é o Senhor Jesus Que leva o homem tirando da terra Aleluia É essa embarcação que nós queremos É a embarcação que leva o homem tirando da terra Porque na verdade, irmãos Todos os seres humanos Ninguém vai ficar na terra Ou para a eternidade com Cristo Ou sem Cristo Mas todos partirão aqui desta terra E nós queremos ir Quando o piloto é Cristo Quando o piloto é Cristo O que que acontece? O destino é o céu Então é o seguinte O nosso piloto é Cristo E nós queremos estar com ele E nós lutamos Nós trabalhamos Ó, irmãos A salvação é tomada por esforço Diz a palavra de Deus Esforço em obedecer Esforço em ser fiel Como o hino do Quem é que é cantor? É o Wagner Roberto Fiel, né? Fiel até a morte Então, irmão Vamos ser fiel Para aquele que é fiel O destino é certo para o céu O piloto é Cristo E o destino é a cidade celestial Que Deus abençoe a cada irmão A cada irmã Nesta tarde maravilhosa Nós estamos aqui juntos Aleluia Fazendo a glória A obra de Deus Para a glória do Senhor Exaltando o nome do Senhor O mundo está em chamas Chama de trevas Chama do inimigo Coisas do mal Estão acontecendo Uma atrás da outra Que não dá gosto Nem ouvir os jornais mais Eu não estou conseguindo Nem ver os jornais Mesmo no YouTube Que eu olho muitas coisas No YouTube Eu não estou dando conta mais Muitas notícias Eu pulo tudo Algumas eu vejo o título só Eu só abro Quando é notícia boa Não é, irmãos? Notícia boa Todos nós quer abrir Todos nós quer ver Não é? Mas notícia ruim Notícia ruim Eu estou cansado Das coisas ruins Eu estou cansado De ver acontecer Então eu não quero Ficar olhando as coisas ruins As coisas ruins Eu estou largando tudo de banda Vamos olhar só as boas Né? Aleluia Bom, Joani Está falando que ele é de Viana Espírito Santo A paz do Senhor, irmão Joani Viana Espírito Santo Conhece o Espírito Santo Lá na Vila Pavão É, nós estivemos lá Irmão Joani Na Vila Pavão Até Vila Pavão Nós já fomos Já viajamos pra lá Mas, irmão Joani Esperamos no Senhor Quem sabe um dia, né? Aleluia Pois é, irmãos Que bênção Peça aí o louvor Que vocês gostariam de ouvir Vamos estar cantando pra vocês Põe aí, pai Louve 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 Tá fácil aí? Eu vou ter que ir pra outra Não, então põe na Deixa pro final Ombro amigo Ombro amigo Dá pra ir Vamos procurar aqui Ombro amigo, irmãos Neste mar da vida Eu andei cansado Os vários do pecado Me fazia afundar Eu busquei abrigo Em vários caminhos Mas nem em um deles Eu pude encontrar De tudo eu estava Tão menos animado Mas Cristo me achou Sofrendo assim Tomou-me em teus braços Deitou-me em teus ombros Trocou o meu pai De me ter sorriso Ele andou comigo Em largas passadas Girou os espinhos E por minha estrada Em um outro amigo Não estou sozinho Tris que está comigo Achei o caminho Achei-os Achei-os Entrando nesse caminho Para não sair mais E chegar no céu Neste mar profundo De éguas turbadas As ondas são fortes E que me arrascar Em meio às lutas E fortes maré Eu chamo a Jesus Para me ajudar E quando ele chega A grande potança Num mesmo instante O mar se acalmou Eu beijo em seus ombros Começo a dormir A luta é passada A bênção chegou Ele andou comigo Em largas passadas Tirou os espinhos E por minha estrada Em um outro amigo Não estou sozinho Tris que está comigo Achei-os 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 Aleluia Irmãos, vamos andar fino Neste caminho Senhora, nem para direito Nem para o espírito Vamos chegar lá Aleluia A estrada da vida É longa e comprida Tem muitas barreiras Para atravessar Parece até É que não consigo Mas não resistindo Eu vou chegar lá Enquanto os problemas Vão se aumentando Eu chame Jesus Vem me socorrer Através da sua mão poderosa O mal é desfeito Que eu vou conhecer Ele andou comigo Em largas passadas Tirou os espinhos E por minha estrada Tem um outro amigo Não estou sozinho Tris que está comigo Achei-os O caminho Tenho um outro amigo Não estou sozinho Tris que está comigo Achei-os O caminho Aleluia Aleluia Hoje, pai Andréia está aqui Como telespectadora É assim que fala No Youtube, irmão É É isso mesmo Mais ou menos isso aí Como ouvinte também Hoje não é Andréia Elinéia Elinéia E João Queiroz Pai Oi E Andréia está ali Oi Andréia Aquele abraço Andréia Isabela Esteve e Carlos Um abração Para todo mundo aí Carlos Esteve O Estevinho está uma benção Não é Esteve, né Está uma benção Esteve é um homem abençoado É Uma criança muito maravilhosa Cada dia mais inteligente Pois é E aí nós vamos prosseguindo Não é Andréia Vamos cantar mais um hino, pai E depois nós vamos fazer também Lá no Azuzinho Tá, irmãos? Quando a gente for para lá Vocês vão Quando a gente vier para cá Vocês vêm E vamos Andar Estou decidido Estou decidido Em morar com Deus Não é verdade, irmãos? Nós estamos decididos Todo mundo está decidido Vamos morar com Deus Para quem almeja um dia Com Cristo no céu em morar Muito boa é a esperança Deus promete a vitória de dar Tudo mais já está preparado É somente a vitória a buscar Mesmo que você tenha pecado Saiba que Deus o perdão vai te dar Não devemos Não devemos é ficar parados Porque Deus quer te abençoar Porque o céu é maravilhoso É lugar de gozo Para quem chegar lá Adeus Mundo tido Mundo perdido Morar com Cristo Estou decidido Estou caminhando Para chegar lá Adeus Partindo a terra Para aquela cidade Aqui neste mundo Não levo saudade Para sempre com Deus Eu irei morar Aleluia Para sempre com Deus Aleluia Neste mundo O homem caminha Sobre o peso do pecado Consequências, malícia e agonia Deixa o homem tão desanimado As enfermidades assolando Fazendo o homem sofrido Tudo isso Herdão Mociadão Morterável Desobedecido Mas de novo Somos resgatados Pelo sangue puro Do cordeiro vivo Adeus Mundo tido Mundo perdido Morar com Cristo Estou decidido Estou caminhando Para chegar lá Adeus Sou partir da terra Para aquela cidade Aqui neste mundo Não levo saudade Para sempre com Deus Eu irei morar Aleluia Nós queremos demorar com Deus Queremos estar com Deus Aleluia Eu já ouço os anjos tocando Vem do céu um grande alarido Para receber a igreja Um coral já está reunido O Senhor já está preparado Esperando o Pai ordenar E os anjos com a mesa Posta Aguardando a igreja chegar A igreja subirá Para glória Nas gotas Com Cristo Ela irá cear Adeus Mundo tido Mundo perdido Morar com Cristo Estou decidido Estou caminhando Para chegar lá Adeus O partir da terra Para aquela cidade Aqui deste mundo Não levo saudade Para sempre com Deus Eu irei morar Adeus O partir da terra Para aquela cidade Aqui deste mundo Não levo saudade Para sempre com Deus Eu irei morar Aleluia Essa é a esperança Da igreja E essa é a esperança Nossa irmã Lá do Espírito Santo Diz que gosta do hino Data festiva Ah sim Vamos chegar aqui um pouco Vamos O sol está nos castigando aqui Vamos cantar ele Vamos cantar ele Vamos encerrar E logo mais nós vamos Fazer também Lá no outro Né irmãos Irmãos entendem Qual que é o azul Aquele que a gente tem costume Também Nós não podemos mencionar Que são plataformas diferentes Mas os irmãos já conhecem Data festiva Pra você que faz aniversário Esse mês Que fez de janeiro até aqui Aleluia É pra você Homenagem a você Hoje é uma data festiva Marquei isso no meu calendário Nós estamos em comemoração Hoje é o seu aniversário A família está reunida Os parentes e amigos também Você está acolhendo uma rosa Nós cantamos a você Parabéns Parabéns pra você Parabéns Parabéns Dessa data querida Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida Foi Deus quem te deu a vida E o mundo te recebeu Você tem prosseguido a jornada Grandes lutas você já venceu Muito embora enfrentando problemas Vai em frente a jornada é cumprida Você será um vitorioso Quem te ajuda é o dono da vida Parabéns pra você Parabéns Parabéns Dessa data querida Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida Aleluia Eita, parabéns pra todos Voltaremos no ano que vem Se assim o Senhor conceder Para nos alegrarmos juntos E cantar parabéns pra você Pois a boa é estar reunidos Pois assim mataremos a saudade Até quando o Senhor Deus permite Nossas vidas é realidade Parabéns pra você Parabéns Parabéns Dessa data querida Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida E também muitos anos de vida Parabéns 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 Dessa data querida Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades Deus te dê muitas felicidades Deus te dê muitas felicidades E também muitos anos de vida Deus te dê muitas felicidades Deus te dê muitas felicidades Agradecendo cada um pela presença Que Deus abençoa a sua vida Que tenha um final de semana Abençoado na presença do Senhor É verdade, que Deus proteja Que Deus coloque as Ricas bênçãos dele na vida de cada Irmão, de cada amigo De cada irmã Que Deus proteja, que Deus livre de todo mal Que Deus cubra com o teu sangue Que Deus dê vitória Então vamos lá, né, despedir dos irmãos Isso, então A paz, o Senhor fica com Deus A paz, amados, que Deus abençoe E até a próxima nesse canal E agora E onde quer que mais desativa Irmãos, ensina a nós aí também Ai, ai, compartilhar Aqui, pesquisando Eu descobri aqui Eu salvo Preciso E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.